A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. O Departamento de Trânsito da Prefeitura Municipal de Itapes efetuou, nesta semana, a troca da placa que foi quebrada por vândalos no final de semana passado na Avenida Getúlio Vargas. No lugar da antiga placa feita de tubo galvanizado, o departamento instalou outra com estrutura de madeira mais alta que a antiga. Já a placa de pare na esquina da rua Mauá, com a rua Leucádio Garcia, ainda não foi substituída. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.